Eu estou de olho, eu estou de olho. O problema é que como não tem gente olhando... Não dá para matar a galinha? Não. Como eu não estou olhando, o que acontece? O jogo cai e eu estou com o olho no meio da tela, né? Não estou com o olho no canto da tela. Aí eu não percebo. Quando eu me ligo, caiu já, está apagado. O mixer está caindo? É ela. Ah, velho. Ah, velho. Quem diante a gente vai ter internet capaz de fazer isso aí, sem dor de cabeça, hein? Eu nunca abri canal por algum motivo. Eu não tenho, sei lá, carisma com... Sei lá, para ser um cara meio comunicador, vou dar um exemplo. Meu conhecimento de game não é lá aquelas coisas. Fazer game play eu... Nem morri. Fazer game play. É... Tu não viu a minha barra gravada. Eu conheci um cara uma vez. É, mas a gente não escuta, não escuta a nossa voz. É esta mesma merda. Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Por Rá. Mas que desgraça. Cara, tem um... Tem um moleque que é... Que faz vídeo... Tem um não, tem vários. Vários moleque por aí que fazem... Que fazem vídeo, bichos. Vídeo e tem a voz zoada, sim. Tem essas vozes de... Zoado. Tem uns que tem umas vozes de pato que... Puta que pariu. Pra editar, né? Acho que nem eu, porra. Tá um trabalho do caramba, né, editar? Acho que nem eu, porra. Mas essa porra ao vivo, me foda-se. Aí que tá, velho. A conexão não aguenta. Ah, mas aí você tá querendo fazer muito trabalho. Os caras vivem disso, né? Ó, você tá começando. Lembre disso. Primeiro você tem que começar... Ah, não é errado querer fazer legal. Não é errado, mas aí, na boa. Começa fazendo. Simples. É. Depois você começa a fazer do cacete, bom pra caramba, ô carai. Entendeu? Porque se você não começar a fazer... Você nunca, nunca vai fazer isso. Você nunca dá um passo, né? Exatamente. Tem que dar um passo pra ver, né? Testar também. Ó, tem dois maluquinhos dormindo aqui, ó. Pensa em alguma coisa, cara. Caraca, o maluquinho dormindo é mais forte do que eu. Criar um canal e fazer parceria com o nosso nerd, hein? O cara pegou fogo, mano. Mas não dá, né? Nós nerds já tem o público, já, né? Não, não. Pior é que não. Eu aceito parceria de carro pro mundo. Você nunca conseguiu uma parceria, tipo, com os caras, tipo, o Velberan, esses malucos. Você não chegou a tentar, ou...? Não. Ô, Sargento. Não. O próprio Léo, lá, do Blog Halé. É... Não, cara. Porque eu acho assim... Eu tenho meu conteúdo, eu tenho o meu jeito de ser. É outra pegada, né? É outra... Exatamente. Eu tenho uma pegada. Esses caras têm umas pegadas muito diferentes da minha. Ah... Ah, porra. Morre aí, Verme. Chuuuuu. Chuuuuu... Chuuuu. Chuuuuu... 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 Chuuu... Ah, ela é youtuber? Ela é meio ruivinha, né? E o... E o... Coiso gosta dela, né? Quantos anos tem o sujeiro? Mas é pior, vai que... O sujeiro é velhinho, deve ter que ter alguma coisa, né? Ó, o pior é se falar pra mim alguma coisa de sujeiro e a mina não tá nem aí Ela vai ficar pior ainda Sujeiro é meio estranho, um bagulho pra lá E aí Cadê o Rafa? Só pra animar ele Pô, vocês são maus, hein? Cadê você? Cadê você, Rafa? Não tô te vendo aqui na game... Junior, não sei quem... Você tá online, cara? Não deixa, hein? Xande, não sei quem... Não tô te vendo aqui nos carinha O Solino, o Solino tá off Não, mas era pra você tá aqui, ó No clã mesmo você não tá aparecendo Ah, tô vendo você, mas tá offline pra mim O cavalo você é meio burro O cavalo você é meio burro Esse cavalo tem um GPS meio furado Ele tem um comando aqui que ele... De peça de cavalo É, ele tem um comando que ele segue uma direção Basta você apertar e ele segue a direção que tá marcada no mapa, né? Só que, porra, em vez de seguir pelo caminho que eu já tô do lago, ele ia dar a volta no lago inteiro Que rox, no chão Passo por passo Passo por passo Mas ele é... Não, dele é blog, né? Não, é blog, é Youtube É, é... É podcast, tudo. Não, mas lei é importante, meu filho. Tudo eu faço vídeo não. Até porque não é tudo que dá pra... É aí que tá, né? Tem por que fazer vídeo. Tem notícia. Não, cara. Isso, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito pouco. É, né? É muito pouco, cara. Tem muita visualização, muito inscrito, né, cara? Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. E eu acho que não é isso não, cara. Porque... A última vez que eu vi o YouTube tava mudando. Ele só ia apagar a partir de 10 mil visualizações. Tava voltando a esse canal grande receber, pelo menos. Antes da daqui. Oi. Voltei. É 10 mil por vídeo. Não, é 10 mil por vídeo. Prazer, né? Porque o profissão não dá não. O meu controle está desconectando direto. Não, mas o grande barato não é ganhar o dinheiro por vídeo. Porque olha só, se você falasse pra mim o que eu não acho que seja, tá? 1 dólar por cada mil, quem tem 500 visualizações ganha 500 dólares. É dinheiro pra caralho, bicho. E Sekhmet te abençoe. Ele mora perto do mercado, mas procure antes na tabela. Não, não é. Sinto por ter que te pedir mais esse favor. 500 mil? É, não é, visualização pra cacete. Ah, isso aí deve ser de cara grande, né, Jim? Entendeu? Então assim... Não é o grande, né? É! É. 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 E aí